E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal, hoje eu vou estar trazendo para vocês o MX Linux, uma distro baseada no Debian, então fica comigo após a vinheta e confira, eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games Bom pessoal, aqui no Distro Watch a gente pode ver algumas informações desta distro, ela é baseada no Debian Stable e no Antix, eu não conhecia essa distro também, o Antix, o Antix ela é a origem do Grace, que é a mesma do MX Linux, deve ser o mesmo pessoal que faz o Antix, o Antix é a mesma das pessoas que faz o MX Linux, e o Antix ele é baseado no Debian, então ele tem um ambiente de desktop o Fluxbox, o IceWM e o JWM, eu para falar a verdade eu nunca mexi no Fluxbox e não conheço o Ice nem o JWM, eu não conheço nenhuma destas duas, então se a gente ver aqui ó, ela tem algumas informações aqui, uso o kernel 5.10, enfim, o nosso foco aqui é o MX Linux, O MX Linux, o MX Linux, ele fala aqui que ele tem o ambiente de desktop, o ambiente gráfico XFCE, então eu vou fazer a instalação aqui com vocês, vamos dar uma olhada no que tem dessa distro aqui, ela está na versão 19.4, que é do dia 21 do 4 de 2021, Ela tem algumas informações aqui, ela diz aqui que está usando o kernel 4.19, mas eu creio que não seja, então nós vamos fechar aqui, e se a gente vir aqui na página oficial do MX Linux, ele fala algumas coisas aqui, Ela fala que o MX Linux é um empreendimento cooperativo entre o Antiques e comunidades MX Linux, é uma família de sistemas operacionais projetado para combinar desktops elegantes, eficientes, com autoestabilidade e desempenho sólido, Eu vou deixar o link nessa página na descrição, depois você pode estar dando uma conferida aí, vendo o que tem aí, ela, aqui vocês falam que tem o XFCE, tem o KDE, Eu acho que o Fluxbox são três interfaces gráficas, se você vir aqui em download, ele vai te dar uns links aqui, você pode baixar direto, pode baixar pelo torrent, mas eles falam aqui que a melhor opção é pelo torrent, que não sobrecarrega os servidores, Ele tem aqui a versão corrente, que é a 19.4, como eu falei, está lá na página do Distort, está bem atualizadinha, que vem com XFCE e Fluxbox numa mesma ISO, tem o KDE aqui, eu escolhi o KDE para estar mostrando para vocês aí, vamos ver aí em qual versão está o KDE, enfim, Ele dá algumas informações aqui, no XFCE, ele fala aqui que é uma versão de suporte avançado de hardware para hardware muito recente com o kernel 5.10, inclusive é o kernel que eu estou utilizando, Eu preferi estar utilizando o kernel 5.10 do que o 5.11, o 5.12 já tem até o 5.13, e dives gráficos em firmware mais recente, é apenas 64 bits, Só tem uma aqui, contendo o kernel Pyre de 32 bits do Debian Stable, adequado para sistema de 32 bits, então só essa ISO aqui é 32 bits, o resto é tudo 64 bits, O KDE é 64 bits, aí ele te dá algumas informações aqui para você instalar, como você está baixando a ISO, enfim. Essa é a página, o grupo deles, a página inicial aí, quando você for iniciar a ISO aí, nós temos F2 aqui, que é a linguagem aqui, Você já pode estar selecionando a linguagem aqui, eu vou escolher português BR, e aí ele já vai mudar aí, tem opções, tem várias coisas aí, depois você pode estar conferindo. Nós temos aqui, o MX19.4, KDE é 64 bits, ele está falando aqui que é de março, 31 de março de 2021, tem vídeo VirtualBox, ele já tem essa opção aqui para a gente, Tem inicialização a partir do disco rígido, teste de memória e switch do group bootloader. Eu estou em uma máquina virtual, então eu vou fazer aqui vídeo VirtualBox, vamos ver o que ele vai fazer. Bom, e aí, ele está iniciando aí, bem bacana essa animação aí, né? Pronto. E aí ele vai entrar no LiveCD, né? Ele tem algumas coisas aqui, vídeo e tal, vou fechar esse negócio aqui, eu vou fazer a instalação aqui, para nós podermos estar dando uma conferida aí. Vamos lá, ali tem os termos de atualização aqui, tem LiveLog, ajuda, modelo do PC, esquema, alterar definições do teclado, genérico 5, português do Brasil. E aí eu vou dar uma seguinte, eu nunca utilizei esse instalador, um pouco diferente, né? E aí ele tem aqui, modificar partições e executar ferramenta de partição. Isso aqui, ele vai abrir um Gparted, ele está abrindo aqui um editor de partição do KDE, gerenciador de partições do KDE. E aqui é como se fosse um Gparted, você pode estar criando partições aí, caso você queira fazer uma partição separada, né? A Homer da partição root. E aqui tem a instalação automática. Usar o disco, eu vou fazer a instalação automática aqui mesmo, para ser mais rápido. E aí ele vai falar, se você quer formatar e usar o disco para o MX Linux, eu vou dizer que sim. Ele vai criar as partições necessárias aqui, instalar o group para MX. Você pode deixar em MBR ou PBR, eu nunca vi essa PBR. Aqui o disco de arranque, que é o disco que está criado, eu vou dizer que sim. O nome do computador, eu vou deixar MX mesmo. Domínio do computador, eu vou deixar assim mesmo, não vou mexer em nada, grupo de trabalho. Isso são coisas para a rede, caso seja necessário. Aqui a linguagem portuguesa do Brasil, fuso horário aqui, que é a América, São Paulo. System Clock Use Time Local. Aqui é no formato 24 horas, definições de serviços avançada. Vou dar uma olhadinha aqui. Anacron, executa comandos periodicamente. Então ele tem várias coisas aqui que você pode já estar instalando. Eu vou aceitar aqui e vou dar a seguinte. Vocês estão vendo, enquanto nós estamos passando aqui, ele já está trabalhando aqui. Ele já está copiando os arquivos necessários para o sistema. Nome de acesso do utilizador pré-definido. Então eu vou lá, eu vou colocar Rodrigo. A senha, eu vou colocar a nossa maior senha aqui, 1, 2, 3, 4. A senha, você pode escolher duas senhas diferentes, uma para o usuário e uma para a root. Eu sempre utilizo a mesma. Mostrar a senha, entrar sem autenticação. Se você quiser já fazer o login diretamente. Guardar as alterações feitas nas seções da instalação externa. Não, então eu vou dar uma seguinte. Ele te dá umas informações aqui e tal. E aí ele vai continuar aí fazendo a instalação. Bom pessoal, eu achei aqui o centro de informações. Era isso que eu queria ver. Vamos esperar ele fazer a instalação para nós podermos ver. Mas se vocês verem aqui, KDE Plasma está no 5.14. Nós já estamos no 5.21. Ele usa o Debian estável, não era de se esperar que ele viesse com uma versão do Plasma bem antiga. KDE Frab Work já está na versão 5.80, ele está na 5.54. A versão do QT, se eu não me engano, está na 5.15, ele está na 5.11. A versão do Kern está bem atual, a 5.10, que é como eu falei, é a versão que eu estou utilizando. 64 bits, aqui as informações aí. Ele não demora muito, vocês estão vendo enquanto eu estava mostrando aqui. Ele já finalizou a instalação. Nós vamos dar um terminar aqui. E aí ele está falando, ele vai rebutar o sistema. Ele está falando aqui para você remover o disco, né? Essa é a tela de login dele aí. Tem que trocar o usuário, desligar, iniciar, suspender. Pelo jeito ele só tem isso na tela. Eu vou digitar a senha aqui. Vou iniciar uma sessão. Eu gastei desse carregamento dele. Eu achei bem interessante. Então, a mesma coisa lá. Ele vai dar telas de boas-vindas, continuar. Eu vou colocar aqui para não mostrar e vou fechar. Ele tem 46 atualizações. Ele é bem fluido, abre as coisas bem rapidinho. Vamos ver esse MX ferramenta aqui. Ele tem essas aplicações. MX poupam tempos e esforços. Ele tem aqui MX criar um USB executável. Criar uma imagem ISO. Ele tem umas ferramentas legais aqui. O CH root. Ele já tem aqui também MX opções de arranque. Então, você pode estar personalizando o seu group com essa ferramenta aqui. Reparo de arranque, caso você tenha algum problema no inicializador da sua distro. É bem legal que ele vem com as ferramentas. Ele já tem uma ferramenta de limpeza. Gestor simples de utilizador. Bash config. É para você mexer no terminal, tá? Por exemplo, o LS. As cores do LS, do DIR. Instalador do controlador da NVIDIA. Legal. Ele já vem com isso aqui. Ele vai instalar manual. Ele já tem um instalador de codex. Ele tem o CONC. Olha que interessante. Então, ele vem com o CONC do MX aqui. Vamos dar uma olhada. Eu gostei disso aqui. Gestor de CONC. Que ele... Isso é o CONC manager. Ele já está falando aqui. Eu não gosto de utilizar ele porque, às vezes, ele dá umas bugadas. Vamos ver a pré-visualização aqui. Temas. Ó. Tá vendo? O edges. Deixa eu ver. Esse aqui não funciona. Tem alguns que ele não funciona. Esse aqui parece com o meu, né? Com o que eu fiz. Tá? Então, é tudo uma questão de você... Tá vendo? E aí, ele tem outras coisas aqui que você pode fazer. Tem mais coisas ali para baixo. Nós temos aqui data, hora, MX Assistente de Redes, placa de som, caso você queira selecionar. Brilho. Esse é o brilho do monitor. Ajustes rápidos. Vamos dar uma olhada. Isso aqui é coisas do Plasma, né? O Plasma, antigamente, era assim, né? MX Boa Vinda, teclado, localização, gestor de repositório, instalador de pacotes. Vamos ver o que ele utiliza aqui. MX Gestor de Software. Acesso remoto. Então, ele tem aqui as diversos FTP, internet, ícones, jogos. Olha, ele já tem o Luntres aqui, ó. Eu vou clicar aqui. Vamos ver o que acontece. Instalar. E aí, ele vai fazer a instalação do Luntres. É bem simples, né? Bom, e aí, ele finalizou aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em jogos. E aí, o Luntres está instalado aqui. Vamos ver qual Luntres que ele pegou. Ele pegou uma versão bem antiga, né? Ele pegou a 5.7.1. Nós estamos na 5.8.3. Se eu não me engano, o .1 também. É que no Debian estável, a única coisa ruim que eu acho dele é disso. As coisas não estão atualizadas aí. Então, tem várias coisas aqui, ó. Torrent. Temas, ó. Tem o Adapter GTK. O Wine, ó. Ele tá... O WineHQ Station. Ele já vai fazer a instalação aqui. Ele é bem fluido, tá? Bem fluido, assim. Bem estável. Então, ele tem os repositórios Flatpak aqui, ó. Audacity. Tem várias coisas. Elementar e Base. Resultados do console. Vou fechar aqui para nós continuar. Tem o gestor de repositório. Você pode estar selecionando, ó. Brasil. Ele tá no Brasil, Manaus. Eu tô em São Paulo, né? Repositórios do Debian. E outras coisas aqui. Então, aqui há informações do sistema. Vamos ver aqui o que ele vai fazer aqui. Ele deu aqui, ó. System. CPU. Então, ele deu algumas... Ele dá umas informações aí para você. Formatar uma USB. E montar um dispositivo. Bem legal que ele tem umas ferramentas interessantes aí. Que fica faltando em algumas distros aí. Ele vem com bastante coisas aqui. Vamos ver as configurações do sistema. Configuração do KDE, né? Tirando algumas coisas aí. Porque o KDE tá bem mais atualizado já. Ferramentas do MX Linux. Então, as aquelas ferramentas que eu mostrei lá. E ele já tá toda aqui, ó. Separada. Uma por uma. Escritório. Ele já vem com os LibreOffices aí. Educação e configuração. É bem interessante a distro, né? Ela vem com umas coisas aí bem legal aí para você configurar. Algumas coisas que, na minha opinião, poderiam ter em outras distros aí, né? A questão do KDE aqui, para quem gosta, né? Que nem eu. Eu gosto de utilizar o KDE, eu acho bonito. Acho interessante ali, porque eu já tenho todas as informações. Ele tem vários diferentes aí, que você pode até estar montando. Tem alguns que não funcionam. Ó. Você pode estar montando o seu KDE aí, de uma forma bem mais simples. É legal esse KDE Manage. Esse KDE Manage, eu não uso ele lá no meu kumbuntu. Num buntu. Por causa que ele não funciona muito bem. Se você quiser tá editando ele aqui, ó. E aí, você vai ter que saber um pouco de script. Se a gente pegar aqui, é, XY, que eu me lembre. Vamos colocar um 100 aqui. E vamos salvar. Ó, tá vendo? Ele vai vir mais para baixo. Se a gente colocar aqui 300. E aí, ele vai ficar aí numa posição já. Então, é mais facilitado. Esse aqui, vamos editar e mudar a posição dele. Intervalo. Então, você tem que saber um pouco de script aqui, ó. Essa posição dele aqui. Eu vou pôr 600. Ele foi lá para baixo. Vamos pôr 680. Dá um CTRL S aqui. E ele foi lá para cima. Ah, eu coloquei 80 só. Então, já tem uma aulinha aí do KONQ. Bem legal. Você pode estar montando aí, ó. O KONQ. Vamos ver esse outro aqui. E aí, é só você vir aqui e editar. Ele vai abrir no editor de texto. Esse aqui, ó. Nós vamos colocar ele lá para o outro lado. Eu vou colocar 1920. Pronto. E aí, ele ficou lá do lado. E aqui, ó. Nós podemos colocar um 100 para ele descer mais um pouco. Tá vendo? Então, você pode montar o seu KONQ aí da forma que você quiser. Volto a ressaltar aqui. Eu não uso o KONQ Manage no Ubuntu porque ele não funciona legal. Posso ser que para você funcione. Você pode estar fazendo aí a sua configuração aí. Você montou um KONQ aí da forma que você quer. Eu achei legal esse splash aqui, ó. É uma distro bem bacana aí. O único problema que eu vejo, não é um problema, tá? É que ela é um pouco desatualizada por causa do Debian estável. O Debian estável, ele é assim. Ele usa os pacotes mais estáveis que já foi testado. Ele não usa os pacotes atuais, como o Lutris. Vocês viram, mas não é impossível de você estar instalando também. Vai dar um pouco mais trabalho, mas você consegue estar fazendo isso. É uma distro bem bacana, bem estável aí. Eu estou com tudo fechado aqui. Vamos abrir o terminal aqui. Free menos M. E aí, ele está consumindo 753. Padrão, né? De todas as distros. Isso aí não muda, não. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você. Se inscreva no canal, ative o sininho e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode estar compartilhando com seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho